Vamos agora montar o sistema 16S 48V de Live PO4, pessoal, com a BMS da EOTEC, que é praticamente aí uma cópia da JK. As principais características dessa aqui é que ela é 20S. Como o sistema 48V, eu vou trabalhar 16S, 16 células, então, eu isolei aqui 4 terminais. E aí o último terminal de referência, ao invés de vir no cabo 20, esse último terminal de referência vai junto com o cabo 16, vai terminar 16S. Aqui o terminal B- da BMS vai no terminal negativo do PEC de Live PO4 e aqui o P- a gente vai ligar no barramento que vai ao controlador de carga. Esse é o TEC, tem o botãozinho aqui para ativar a BMS, seus sensores de temperatura do banco de baterias, para de acordo com o que estiver ocorrendo com a temperatura das células, ela desarmar ou rearmar. Então agora vamos para a montagem do PEC 16S 48V, 100A Live PO4. Primeira dica de montagem, desconectar o cabinho aqui, o chicote da BMS para fazer a ligação física e nas baterias. Depois de conferido todo o chicote, aqui a gente vai conectar na BMS. Vamos começar aqui, ó, para o terminal negativo, o primeiro, aqui no terminal negativo do PEC. Depois vem a sequência, fio 1 na primeira junção, 2 na segunda junção, assim até chegar na última junção. E aqui na saída positivo, vai o último cabo com o cabinho de ativação da BMS. Vamos agora montando. Pronto, pessoal, mais uma etapa aqui concluída. Assim que a gente colocou todos os fios do chicote, depois de colocado, aí a gente encaixou aqui na nossa BMS EUTEC. Mas antes de encaixar, também a gente fez uma verificação. A gente colocou o voltímetro aqui, o multímetro, na escala de 60V, como é um banco de 48V que chega aí a 54V, 55V, a gente botou na escala de 60V. Aí colocou o terminal negativo do voltímetro, do multímetro aqui no primeiro pino. E a gente foi medindo com o terminal positivo todos os pinos na sequência. Até chegar no 16V, e a gente viu mais ou menos o acréscimo de 3,6V a cada medição, a cada pino. Constatando que cada pino ia subindo 3V, está tudo ok na sua montagem do banco 16S. E aí a gente conectou o botão de liga e desliga na BMS. Eu sempre recomendo você, quando comprar uma BMS, comprar já com o botão de ativação. Para você não ter que estar fazendo ativação indireta, através de multímetros, através de curto, através de fonte. O botãozinho é bem baratinho, acompanha aí as BMS, você inclui quando você for comprar. E é só dar um toquinho e a BMS liga. Assim que ela ligou, ela dá uns apitos, acende o LED. E aí, para ter acesso, você vai vir com o celular. Você vai escanear aqui o QR Code que tem na própria BMS. Aqui ele já dá o endereço. A gente clica. Eu já fiz essa etapa. Vai para a página do aplicativo. Clica aqui em instalar. Ele vai dar a opção aqui de você baixar essa versão mais nova. Você clicou e aí ele instala rapidinho, 17 MB, o aplicativo. Quando ele instala, vai aparecer aqui. Esse aplicativozinho, Eltec. Você clicou em cima. Ele, como eu disse aqui, essas Eltec, elas são cópias da JK. É a mesma parte física, só que com uma marca diferente. Tanto é que o aplicativo da Eltec, elas reconhecem as outras JK que estão aqui. Quando você clicar em cima, ele vai pedir uma senha inicial. Essa senha é 1, 2, 3, 4. Depois você colocou a primeira senha. Eu já coloquei. Aí ele vai entrar aqui no menu. E o que é que você vai fazer? Nesse caso aqui, meu, que é uma BMS de 20S e eu deixei 4 terminais isolados, eu vou aqui nas configurações e ele vai pedir uma senha para entrar nessa configuração. A senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você entrou e aí vai lhe dar a possibilidade de mudar as configurações. A primeira coisa que estava aqui era 20 células. Eu coloquei 16 e dei um ok. Quando fez isso, ele vai reconhecer a 16ª célula e já vai liberar a corrente. E você vai ver aqui. Quando você entra no aplicativo, vai estar carga off, descarga off, balanceamento off. Quando você entra nas configurações e já vai fazendo essas alterações, você libera aqui. Você entrou na configuração, aqui em control, e você vai ativar carga, descarga, balanceamento. Ativou, tudo já está funcionando aí na sua BMS Eltec. A capacidade do banco, geralmente ela vem aqui com 40 amperes. Como o meu banco é de 100 amperes, eu coloquei aqui capacidade 100 amperes e dei o ok. E na descarga, como minha BMS é 80 amperes, então eu não vou conseguir configurar a descarga mais do que 100 amperes. Cadê aqui? Vamos mostrar aqui. A descarga ficou limitada aos 80 amperes. Não adianta eu querer colocar mais, porque ela não vai permitir, por causa da capacidade física dessa BMS. Se fosse de 100, eu ia configurar 100 amperes, mas como ela é 80, o máximo é 80, e aí já está funcionando. Basta a gente vir aqui com o multímetro e verificar se tem já tensão entre a saída negativa aqui da BMS e o terminal positivo das baterias. Se tiver tudo ok, vai estar liberada aí a tensão do banco, que no caso 54 volts, entre o terminal negativo da BMS e o terminal positivo aqui. Agora, basta eu fazer o cabeamento, puxar ali o cabo negativo, o cabo positivo, colocar no meu inversor ou no meu barramento, e está pronto aqui nossa montagem 16S com BMS Eltec. Facinha de configurar, igual a JK, senha inicial 1234, senha de configuração 123456, escaneio QR Code, baixo o aplicativo, tem aplicativos aí que vai pedir autorização do Chrome para poder liberar, se autoriza no celular, ele instala, liga o Bluetooth e faz esses passinhos e já está tudo pronto. Banco de baterias, BMI com BMS Eltec, montado e configurado. Como eu sempre disse, há mais de anos, a primeira vez que a gente pegou na Eltec, a gente verificou que era a mesma JK.